Apesar dos inúmeros problemas no fornecimento de energia elétrica à província de Luanda, vários projetos que visam inverter o atual quadro e garantir este importante produto estão em curso. Este programa está a terminar agora com a fase 4, tanto de um contrato com uma empresa chinesa. Nesta fase 4 nós construímos oito subestações. Nós deverá perceber que estou a referir várias vezes em subestações porque são as infraestruturas de base que vão permitir para criar condições para podermos então eletrificar a região de Luanda. Só de 2002 até à presente data, o programa de eletrificação à cidade de Luanda conta já com 17 subestações elétricas em pleno funcionamento, sendo que mais nove serão brevemente construídos no quadro do programa de investimentos públicos. O Executivo tem dado a maior atenção para que as infraestruturas de base possam acontecer. É assim que, no plano de investimentos públicos para 2013, prevemos a construção de mais nove subestações. No âmbito do financiamento da linha de crédito da China, a Ideal leva a cabo desde 2011 um vasto projeto de reabilitação e expansão das redes elétricas de média e baixa tensão, denominado Projeto Xiang, que já vai na sua quarta fase. No total, foram já instalados 126 postos de transformação e montadas redes de média e baixa tensão em novas áreas de Luanda, com destaque aos municípios de Belas, Cacoaco, Viana e nos distritos de Ingombota e Samba. Eu, quando vim viver aqui, pelo menos, vivíamos de base de geradores. Mas, graças a Deus, agora temos a energia, estamos a viver bem. Por quê? Temos meninos que estudam de noite, vão à escola. Quando vêm da escola, antes, quando vinham, a rua estava toda escura. Mas agora eles andam à vontade, porque a rua está toda clara. Mais de 35 mil ligações domiciliares que foram efetuadas no âmbito do Projeto Xiang, que conhece o seu termo em julho próximo.